Salve Curveiros, surmeza, bem-vindos a mais um vídeo do canal Curva 1 e nesse vídeo, rapaz, esse vídeo vai ser um vídeo muito polêmico. Nós vamos passar um dos ups TSI mais potentes do mundo no dinamômetro. Se inscreve no canal Curva 1, deixa aquele like, me ajuda a produzir conteúdo, porque foi difícil de achar esse carro, hein? É um carro que tá pra chegar aqui na ML Racing, nós só vamos tirar antes um carro que já tá no dinamômetro. E olha, o carro faz de 100 a 200, em menos de 10 segundos. Vocês sabem o que é isso? 100 km por hora até 200 km por hora em menos de 10 segundos é tempo aí de super esportivo, num up 1.0. Cara, eu tô muito ansioso, vou mostrar esse carro pra vocês, ele tá chegando aí logo mais. Vamos só tirar o silicão aqui, ó. Se você quer assistir um vídeo desse carro passando no dinamômetro, é só você clicar aí na tela, tá? Vou deixar no final do vídeo também, o cardzinho, pra você acompanhar quantos cavalos veio nesse VTI 1.6, ó, cara. E aí, quantos cavalos será que vem agora? Vamos ver, né? É pra vir uns 400, não é não? Tudo isso? No 1.0? Mas que 1.0? Tá vindo aí? Tá chegando aí? Não sei. O Guaraná vai vir 300 cavalos fácil. Quanto? 300. 300 cavalos no 1.0? Não é possível. Passa a roda ali, 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 ali é diferenciado. É, ali é outro mundo, né? Ali é outro mundo. Ali é outro mundo. Vamos ver então ele chegando aqui, ó. Tá vindo, tá vindo. Chegou. Nossa senhora, o monstro chegou. É, vamos ver, hein? Olha que chevette bonito, cara. Ó, vocês querem saber o que tá acontecendo com esse chevette? Só clicar aqui em cima. André, aperta bem isso aí, hein? Cuidado, porque senão, nossa senhora, patina no rosto. E aí, 1.0 mesmo? 1.0. 3 cilindros de verdade, meu irmão. Tem adesivinho aqui, olha, tem até adesivinho aqui, ó, os 3 cilindros. Olha lá. Você viu esse adesivo aqui? E aí, mano? Conta aí pra nós. Cara, esse aí é o vizinho que eu tenho faz, vai fazer 3 anos agora. Vem pra cá. Em maio. Hum. Hoje ele é forjado, usa um turbo TR1, lá do Tauric, o desenvolvimento dele, acerto, torque o up, misto quente, piggyback mais remato. Escape, não tem muita coisa demais não, e é o que a gente tem hoje. Turbina um pouquinho maior, um fôlego diferente no mundo de up e tá aí. Forjadão e vento. Forjadão e vento. Resumo. Quanto que vem de pressão aí? Cara, o meu carro ele anda com 2,7, 2,8 de vento aí, não é? Caramba, quase 3 kg de pressão. Quase 3 kg. Tem carros da mesma configuração que vem, mas acho que mudam de um carro pro outro. O meu não vem. Vem 2,7, 2,8 e esse também. Animal. Quanto você acha que vem? Cara, se vem uns 290, quem sabe, 300 seria essencial. Nossa, 300 cavalos num up. Mas se não vem também... Tá bom, é teste, né? Tá bom, tá bom. Tudo é teste. Cada semana você tá aqui pra fazer teste, né? A gente muda o mapa, a gente que é mais linha de frente tá sempre tentando coisas novas aí, então o Tower League fala, vamos tentar isso, a gente vai e coloca a testa, é isso aí. Animal. Então vamos ver como é que vai ser isso aí. Olha isso. Com 194 cavalos nas rodas e 36.3 kg de vitória. Pelo amor de Deus, olha a cara do menino, rapaz. Eita, virou 7.600 giros. Cara, é muita força, mano. É muita força, cara. Olha isso, 7.600 giros. Que isso, menino? Ó, legal. Vamos ver de dentro? Vamos ver de dentro como é que é. Caramba, mano. Vocês fazem ideia o que é isso aqui num carro de mil quilos? Meu Deus do céu. 2,90. Quanto? 2,90. Nossa. Agora que ele vem, tá ele diminuindo um pouquinho, né? Tá esquentando, ele tem descura, né? Mano. Cara, e por dentro do carro é silencioso. Esse barulho que vocês estão ouvindo aí é o barulho do dinamômetro. Não, o carro nem parece que é o... Nem parece, é o maior pega-trouxa de todos os tempos. Ou o menor, né? Up do Guaraná é do mal. Up do Guaraná é do mal, rapaz. E aí? Ah, acho que tá bom, né? Satisfeito? Poxa, pac... 950 kg, 294 de roda. É... O número é pouco, mas o peso também, então... 100 a 200 em menos de 10 segundos. Menos de 10 segundos, no caso dos 9. Vamos... Dá pra dar pau em Golf GTI Stage 3? Dependendo da preparação, brinca, assusta, assusta o dono. Aí sim, hein? Não vamos ser emocionados em falar que dá pau, mas até um certo ponto a gente vai assustar bastante. Que tem os kits de prateleira, aí tem os kits igual o seu, né? Sim, sim, exatamente. Tem níveis e níveis de preparação. Então, pra tudo isso, a gente tem que saber. Não deixa de ser um up, é um ponto zero. A gente não é emocionado. Sabe no que a gente tá, o que tem. Porém, é alegria garantida. Meu carro de uso e só de poder estar no bolo com a galera é sensacional. Todo dia você anda com o carro? Todo dia, todo dia. É carro de uso diário? De uso tem 104 mil quilômetros, velho. Eu peguei com 15. Então, na minha mão desde sempre. Motor só abriu pra trocar a biela. Não fez mais nada. Tudo perfeito. Não trocou pra usina. Tudo original. 100%. Cara, impressionante. O pessoal fala que não aguenta nada, né? Tá aí um exemplo que... Aguenta, aguenta. Aguenta. Diz que você sarrafa o negócio, né? Não, é de uso soviético. De uso soviético. Animal. E tá aí, ó, Guaraná aí, eu provando que nem todo upzeiro é vacilão. Não, não, de jeito nenhum. Vamos construir uma ideia diferente disso daí. Exatamente, é isso aí. Obrigado aí pela humildade aí. Tamo juntas. Tamo junto, cara. E é isso aí, Curveiros. Upzinho de quase 300 cavalos nas rodas. Que coisa absurda. Vocês gostariam de ver um vídeo desse carro andando? Manda nos comentários aí. Se tiver gente querendo ver esse carro andando, como que é acelerar esse carro aí, se o Guaraná topar, né? Botar a câmera na cabeça e mostrar como que é as marchas aí do carro, a gente faz, né? E é isso. Curtiu o vídeo? Se inscreve no canal Curvão. Deixa aquele like que a gente vai sempre soltar vídeos aí de carro de dinamômetro e tudo mais. Hoje em dia. Hoje em dia.